Eu não me incomodo mais com o Luiz, você não tem credibilidade alguma a mais, né? Na verdade quem governava o Paraná era o Luiz Amir, o tal primo, que não é primo, mas era o Caixa, era tudo, que cuida do Richa, a polícia e o Ministério Público. Agora, sou eu praticamente que estou encerrando a rodada. Eu só queria fazer uma comparação. Quando eu não digo alguma impropriedade publicamente, não me reconheço. Eu não acho que seja impropriedade. Mas, examinem os movimentos sociais no Brasil, nas ruas. Quebraram, saíram, mexeram. As pesquisas de opinião refletiram o descontentamento popular e não deu em nada. Mas, em alguns lugares, dá. Na França, na Grécia nós temos o Siriza, na Espanha nós temos o Podemos. Agora, se os movimentos populares do Brasil continuarem despolitizados, for uma manifestação simples e vazia de indignação, é contra tudo. Como foi que o PMDB ganhou a eleição lá atrás? Lembra? O PMDB, você sabe por quê. Não tinha uma proposta. Era contra a ditadura. Cada um sabia por quê. Era vazio. Nós não vamos fazer nem o Siriza nem o Podemos. O nosso movimento poderá ser chamado Nos Fodemos. O nosso movimento é o Podemos. 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 Obrigado.